Então, seu presidente, demais deputados, primeiro eu queria também parabenizar essa iniciativa aqui na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Algumas assembleias, Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul, já aprovaram decretos de calamidade de municípios e a iniciativa do presidente aqui foi fazer uma coisa coletiva, né? Coletando vários municípios que já tiveram seu decreto na Câmara Municipal. Então, é importante que a gente dê celeridade a esse processo. Tem cidades que, obviamente, tem já casos de morte das pessoas e é fundamental que a gente possa ter essa celeridade. No entanto, a gente precisa também falar aqui para as pessoas que estão nos ouvindo, porque uma medida dessa significa, de uma hora para outra, que não vai ter mais a necessidade de um processo para compras, para contratar serviço, para contratar empresas, para comprar produtos. E a gente sabe que as pessoas podem nem ter a questão não republicana, como o deputado falou agora há pouco. Pode não vir da figura máxima do município, pode não vir do prefeito, como eu também acredito, né? Que aqui no Rio talvez não tenha vindo do governador. Mas a gente viu o que está acontecendo já na Secretaria de Saúde com o SAMU. Ali foi feita a contratação de uma empresa, mais de um milhão de reais e depois foi solicitado sigilo dessa negociação. Então, isso num segundo, terceiro escalão aí do estado do Rio de Janeiro. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, sim, tem que tomar muito cuidado, porque existem pessoas e pessoas. Então, é necessário que se tenha um mínimo de controle sobre isso. Eu concordo com a deputada Marta Rocha. Não precisa de licitação para comprar, mas a coisa precisa estar clara, né? Ali precisa aparecer em algum momento o que é que está sendo comprado, qual é o valor que está sendo comprado e a empresa que está ganhando esse dinheiro. Porque são bilhões, são milhares de dinheiro que é feito dessa forma. E que é justo fazer, porque nós estamos num momento muito grave para toda a sociedade. Mas o mínimo de controle é necessário. Então, eu também vou botar emendas, emendas que possam facilitar esse PDL, melhorar esse PDL. E, inclusive, presidente, a gente está vendo que alguns municípios que nem têm casos de pessoas contaminadas já estão declarando a calamidade. Então, é necessário que a gente encontre o meio termo, porque pode ter gastos antecipados? Pode ter. Mas a gente também sabe que a gente não quer uma festa da boiada aí, cada um fazendo o que quer. Então, parabenizar, você, Celeste, por ter apresentado. Também gostaria de ser coautora. E vamos fazer emendas para que a população possa acompanhar isso com a maior clareza possível e não acontecer, repito, o que já está acontecendo na Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro em relação à contratação da SAMU. E nós não podemos ver isso acontecer. Parabéns. Muito obrigada. Deputado Alana Paz.